Vale a pena fazer um canal, investir um pouco mais de dinheiro e manter um dente ali na boca, ao invés de fazer uma extração, já que poderia ter essa indicação. Então, assim, envolve muito também questão de estética. Na odontologia, a gente não visa tanto a estética. A gente quer que o paciente seja bem-estar, funcional. Esse é o primeiro ponto. Porém, hoje em dia, as pessoas, os tutores, eles também se preocupam. A gente se preocupa com a nossa dentição. Hoje tem aqueles lentes de contato, tem clareamento, tem um monte de coisa. Só que eles também se preocupam com os pets. Então, assim, muitas vezes eu falo de extrair um dente, meu Deus, entendeu? Causa aquele espanto. Então, assim, visando isso e também porque, assim, o paciente, ele se adapta em se alimentar sem o dente? Se adapta? Mas se Deus colocou ali, tinha algum motivo, né? Não, tem toda, não. Tem todo motivo. Tem todo motivo. Então, sim, vale a pena manter, com certeza. E até a manutenção do osso, né? Porque se ele não tiver a pressão do dente ali, começa a reabsorção óssea e tudo mais. Já tem estudos que, inclusive, foi comentado muito disso na pós-graduação. Porque, assim, como é que eu posso dizer? Os humanos já tem toda aquela questão, que você tem que mastigar bem o alimento, né? Para ter toda uma fisiologia e uma digestão correta. Os animais também. Os animais que engolem a ração direta ou não mastigam, eles têm uma tendência à obesidade. Sim. Por toda uma questão que não mastiga o alimento. Então, assim, quanto mais você mastiga o alimento, quanto mais melhora... Ele não vai mastigar se os dentes estiverem doendo. Exatamente. Se não tiver dente. Isso, exatamente. Então, assim, tem casos que tem que tirar o dente, tira o dente, eles vão se adaptar, eles vão comer, eles vão tudo. Só que isso, querendo ou não, pode trazer vários problemas futuros. Consequências de obesidade, problemas aí de metabolismo, um monte de coisa. E esse carinho? Tchau, tchau, tchau.